Senhor Presidente, Senhor Ministro, um pequeno apontamento histórico, eu não sou professora de História, mas agora me parece que também não faz muito mal, um pequeno apontamento histórico é que em 2011 fomos abandonados por um governo PS à beira do colapso e em 2015 voltou um governo PS a anunciar o fim da crise e que estávamos num país das maravilhas. Por isso, Senhor Ministro, tudo o que se diz para este intervalo de tempo, no meu entender, demonstra uma irresponsabilidade profunda. Agora, relativamente ao Conselho da Sertã, no Distrito de Castelbranco. O Instituto Vaz Serra, em Sernais do Bom Jardim, é uma escola localizada no interior do país, onde, como sabe, está junto a uma estrada em ruínas e com muitos alunos que habitam a cerca de 10, 20, 15 quilómetros dali. Tem 30% dos seus alunos abrangidos pelo escalão A e 21% dos seus alunos abrangidos pelo escalão B, 60% portanto. Tem também, com isto, um contrato de associação porque é uma escola que exerce um serviço público e só um serviço público, ou seja, não tem alunos de elite, não tem turmas de elite e não tem elite social nenhuma. 60% dos seus alunos têm escalão. Com a chegada do Senhor Ministro, o contrato de associação do IVS anulou-se nos anos pares e renovou-se nos anos ímpares, que é a mesma coisa que dizer, leia-se anos de eleições. Congratulando a renovação do último contrato de associação em 2019, este contrato leva a alguma preocupação e, por isso, pergunto, Senhor Ministro, renovará os contratos de associação do IVS até ao final da presente legislatura? Também pergunto ainda, Senhor Ministro, se as obras da Escola Secundária da Sertã, que estavam suspensas, recomeçarão e acabarão em 2020. Basta uma resposta sim ou não? Muito obrigada.